Eu quero lhe falar do sentimento que trago dentro do meu coração Sei, pode ser paixão, mas ouça com atenção Quero você, sempre comigo, pra crescer amigos Se pode ter amor, me entenda por favor Não me interprete mal Isso é tão normal Gostar de alguém Pense um pouco Vai ser melhor pra nós Isso é tão normal Gostar de alguém E eu estou louco por você Robson Gomes Eu quero lhe falar do sentimento que trago dentro do meu coração Sei, pode ser paixão, mas ouça com atenção Quero você, sempre comigo, pra crescer amigos Se pode ter amor Se pode ter amor, me entenda por favor Não me interprete mal Isso é tão normal Gostar de alguém Pense um pouco Vai ser melhor pra nós Isso é tão normal Gostar de alguém Pense um pouco Vai ser melhor pra nós Isso é tão normal Isso é tão normal Gostar de alguém E eu estou louco Por você E eu estou louco Do sonho acordei, não me realizei Foi tudo ilusão, no seu coração não me encontrei Sempre fui verdade, na realidade te amei Trazei tantos planos, mas foi tudo engano, eu me danei Você não mereceu meu amor, você só usou e abusou E agora o que eu vou fazer, nesta vida sem ter você Sozinho eu estou a sofrer Do sonho acordei, não me realizei Foi tudo ilusão, no seu coração não me encontrei Sempre fui verdade, na realidade te amei Trazei tantos planos, mas foi tudo engano, eu me danei Você não mereceu meu amor, você só usou e abusou E agora o que eu vou fazer, nesta vida sem ter você Sozinho eu estou a sofrer Você não mereceu meu amor, você só usou e abusou E agora o que eu vou fazer, e agora o que eu vou fazer, nesta vida sem ter você Sozinho eu estou a sofrer Do sonho acordei, não me realizei Foi tudo ilusão, no seu coração não me encontrei Sempre fui verdade, na realidade te amei Trazei tantos planos, mas foi tudo engano, eu me danei E agora o que eu vou fazer, e agora o que eu vou fazer E agora o que eu vou fazer, e agora o que eu vou fazer, e agora o que eu vou fazer Linda, oh minha linda, vem pra mim Linda, oh minha linda, vem pra mim, não mais me deixe assim, não dá pra segurar Linda, me diga que sonhei, que de novo acordei com seus carinhos, baby Tô viajando no teu mar De amor acho que vou fazer, e agora o que eu vou fazer, e agora o que eu vou fazer, e agora o que eu vou fazer Amar Tô viajando no teu mar Tô viajando no teu mar De amor acho que vou flutuar Seu corpo pequeno, vem como veneno Como é bom amor amar 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 Tô viajando no teu mar De amor Como é bom amor amar 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 Não existe mais amor entre nós dois Eu já sei Se hoje estou sozinho o culpado sou eu Se você não quer voltar Se você não me quer mais E o pior é que foi pior pra mim Vou andando pelas ruas só pensando em você A saudade me atormenta e o que eu posso fazer Se você não quer voltar Se você não me quer mais E o pior é que foi pior pra mim Só, estou só, muito só Estou sozinho sem você Só, estou só, muito só Estou sozinho sem você Não existe mais amor entre nós dois Eu já sei Se hoje estou sozinho o culpado sou eu Se você não quer voltar Se você não me quer mais E o pior é que foi pior pra mim Vou andando pelas ruas só pensando em você A saudade me atormenta e o que eu posso fazer Se você não me atormenta e o que eu posso fazer Se você não me quer mais Se você não me quer mais Só, estou só, muito só Estou sozinho sem você Só, estou só, muito só Estou sozinho sem você Estou sozinho sem você Só, estou só, muito só Estou sozinho sem você Só, estou só, muito só Estou sozinho sem você Quantas vezes te procurei Quantas vezes até chorei Não tive forças para lhe falar Não dou coragem para declarar O lindo amor que nasceu em mim Às vezes estremo só de pensar Mas quem sou eu para merecer E quem sou eu para ter você Não sou ninguém É tudo que você tem É tudo que você tem Você que vive uma vida de princesa beleza E nem olha pra mim Deixa eu sofrer Deixa eu morrer desse amor Tomara isso chegue logo ao fim Você que vive uma vida de princesa beleza E nem olha pra mim Deixa eu sofrer Deixa eu morrer desse amor Tomara isso chegue logo ao fim Robson Gomes Robson Gomes Às vezes estremo só de pensar Às vezes estremo só de pensar É tudo que você tem É tudo que você tem Você que vive uma vida de princesa beleza E nem olha pra mim Deixa eu sofrer Deixa eu morrer desse amor Tomara isso chegue logo ao fim Não sou ninguém Não sou ninguém É tudo que você tem Não, não, não sou ninguém É tudo que você tem Não, não, não sou ninguém É tudo que você tem Não, não, não sou ninguém Tem tudo que você tem Eu quero te convidar e com você balançar Vem que o pop-son vai tocar O pop-son já chegou e agora vai detonar Sucesso em primeiro lugar Eu quero te convidar e com você balançar Vem que o pop-son vai tocar O pop-son já chegou e agora vai detonar Sucesso em primeiro lugar A família pop no comando vai agitar O que rola em todas as pistas do meu parar A família pop no comando vai agitar O que rola em todas as pistas do meu parar Pop-son, pop-son Esse é o arrasta-povão Pop-son, pop-son Esse é o arrasta-povão Esse é o arrasta-povão Esse é o arrasta-povão Eu quero te convidar e com você balançar Vem que o pop-son vai tocar Vem que o pop-son vai tocar O pop-son já chegou e agora vai detonar Sucesso em primeiro lugar Eu quero te convidar e com você balançar Vem que o pop-son vai tocar O pop-son já chegou e agora vai detonar Sucesso em primeiro lugar A família pop no comando vai agitar O que rola em todas as pistas do meu parar A família pop no comando vai agitar O que rola em todas as pistas do meu parar Pop-son, pop-son Esse é o arrasta-povão Pop-son, pop-son Esse é o arrasta-povão Papo e som, papo e som, esse é o arrasta-povão Papo e som, papo e som, esse é o arrasta-povão Papo e som, papo e som, esse é o arrasta-povão Papo e som, papo e som, esse é o arrasta-povão Eu vou cantar essa canção pra você, ela não é o gererê, mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer, vem menina, vem mexer Eu vou cantar essa canção pra você, ela não é o gererê, mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer, vem menina, vem mexer Ela não é o gererê, essa tem mais notas pra você Ela não é o gererê, essa tem mais notas pra você Vem balançar e ver como é que é Este swing é na ponta do pé, pezinho pra frente, pezinho pra trás Pezinho pra frente, pezinho pra trás Eu vou cantar essa canção pra você, ela não é o gererê, mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer, vem menina, vem mexer Ela não é o gererê, essa tem mais notas pra você Ela não é o gererê, ela não é o gererê, essa tem mais notas pra você Te ererê, o gererê, tererê, tererhem Terure, terure, terure... Terure, terure... Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Requebrando assim com a mulherada Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Requebrando assim com a mulherada Você fica pertinho de mim Vem quebrando, bailando assim Coladinho pingando no chão O suor vai banhando o salão Pega firme na cintura dela E não deixa a morena escapar A lourinha vai se requebrando E a negrinha vem bailar Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Requebrando assim com a mulherada Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Requebrando assim com a mulherada Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Requebrando assim com a mulherada Você fica pertinho de mim Vem quebrando, bailando assim Coladinho pingando no chão O suor vai banhando o salão Pega firme na cintura dela E não deixa a morena escapar A lourinha vai se requebrando E a negrinha vem bailar Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada Requebrando assim com a mulherada Oi, oi Eu quero dançar essa lambada 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 Requebrando assim com a mulherada Eu quero dançar essa lambada Eu quero dançar essa lambada É quebrando assim com a mulherada Quero falar agora da minha terrinha que é legal Rainha do abacaxi e do alumínio é capital Sem esquecer do ciclo que é esse fórum industrial Que foi criado com amor e com todo carinho especial Vem, vem pra Barca Arena, vem ver as belezas que existem aqui As praias de Tupanema, Vila do Conde Caripim Sem falar das morenas que despertam grande paixão O parola do Guajara que ilumina o mar e o seu coração Vem ver a canoa navegar Vem ver o Boturroso acompanhar Oh, que cidade bonita do meu Pará Vem para Barca Arena que é um bom lugar O porto de Vila do Conde vem visitar Vem para Barca Arena que é um bom lugar Quero falar agora da minha terrinha que é legal Rainha do abacaxi e do alumínio é capital Sem esquecer do ciclo que é esse fórum industrial Que foi criado com amor e com todo carinho especial Vem, vem pra Barca Arena, vem ver as belezas que existem aqui As praias de Tupanema, Vila do Conde Caripim Sem falar das morenas que despertam grande paixão O parola do Guajara que ilumina o mar e o seu coração Vem ver a canoa navegar Vem ver o Boturroso acompanhar Pouca e cidade bonita do meu Pará Vem para Barca Arena que é um bom lugar Vem ver o Mestre Vieira a tocar No melhor festival do meu Pará Na festa do abacaxi eu vou te encontrar Vem para Barca Arena que é um bom lugar Vem para Barca Arena que é um bom lugar Vem para Barca Arena que é um bom lugar Vem para Barca Arena que é um bom lugar Vem para Barca Arena que é um bom lugar Vem para Barca Arena que é um bom lugar Vem para Barca Arena que é um bom lugar Foi na escola que eu te conheci Foi uma visão fora do normal O tempo parou quando o meu olhar Cruzou com o seu, não pude evitar Foi na escola que eu te conheci Foi uma visão fora do normal O tempo parou quando o meu olhar Cruzou com o seu, não pude evitar Meu coração quase parou Você estava linda, meu amor E a partir daí tudo mudou Meus olhos brilharam como seus Não consigo me ligar Nem concentrar no que diz o professor Meus amigos já notaram E perguntaram por que ando assim Sofrendo Sofrendo Por ela estou quase morrendo Foi na escola que eu te conheci Foi uma visão fora do normal O tempo parou quando o meu olhar Cruzou com o seu, não pude evitar Meu coração quase parou Você estava linda, meu amor E a partir daí tudo mudou Meus olhos brilharam como seus Sofrendo Não consigo me ligar Nem concentrar no que diz o professor Meus amigos já notaram E perguntaram por que ando assim Não consigo me ligar Nem concentrar Não consigo me ligar Nem concentrar no que diz o professor Meus amigos já notaram E perguntaram por que ando assim Eu não consigo me ligar Nem concentrar no que diz o professor Mas quando eu ligar Nem concentrar no que diz o professor E perguntaram por que ando assim Legenda Adriana Zanotto